Para você a execução do Hino Nacional Brasileiro, vamos escalar os dois times. Começando com a equipe do Marreca, o técnico é Fabinho Gomes, ele escala a Le Falcone, o goleiro 20. 10 para Ceará, 77 Viana, 21 Douglas e 13 para Douglas Capa e a equipe de Francisco Beltrão. E escalando para você agora o Blumenau do técnico Xande Melo. O Blumenau vem com o Dudu, goleiro número 1, 21 para Mika, meia dúzia Éder, oito Rude e cinco Daniel. Rolou a bola, está valendo para você que é fã de futsal. Marreca e Blumenau é o jogo, as emoções da Liga Nacional de Futsal 2021. O Cicredi de clubes 2021. E teve caneta aí, teve caneta em falta. Olha o chute de fora da área! Gol! Gol do Marreca! Gol do Marreca! Amadeu! Chute forte no cantinho para abrir o placar em Francisco Beltrão. Você vê, cobrança rápida de falta. A bola, ajeitada pelo Guilherme para o Amadeu, que comemora muito o Marreca, o zero Blumenau. Amadeu! Guirreis, belo passe. Roubada de bola, Raul! Gol do Blumenau! Raul! Roubou a bola e falou, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Botou lá dentro e empatou o jogo. Raul! De novo para você, ele rouba a bola. Solta o chute de pé direito no cantinho. É o gol de empate do Blumenau. Agora um Marreca com o Blumenau. Raul! Em cima da Sueva, pelo placar de 3 a 2. Olha o chute, que golaço! Gol! O do Marreca! Mais um de Amadeu. Um golaço! Meteu essa bola no ângulo. Que golaço de Amadeu! É o segundo gol do Marreca em Francesco Beltrão. Agora dois Marreca, um Blumenau. Amadeu! Está aí o Dudu. Ajeitou para bater, fez o chute em cima da marcação. Ale Falcone tentou bater para o gol sem goleiro. Bola bate na trave! Olha o Falcone, perspicaz. De primeira, estava sem goleiro, quase faz um golaço. Olha a chegada da equipe do Blumenau. Cruzamento! Perdeu a chance o Daniel. Contra o ataque em Marreca. Cruzamento no segundo. Pau e gol! Gol! Gol do Marreca! Aviso que é ele. É hat-trick dele. Ah, Amadeu! Terceiro gol do Marreca. Terceiro gol do Amadeu. O homem está impossível neste domingo. Bola no segundo. Pau, ele toca de primeira para o gol. Agora três Marreca, um Blumenau. Hat-trick de Amadeu. Rolou a bola. Está valendo para você quem é fã de futsal. Marreca e Blumenau. É o jogo. Três para o Marreca, um para o Blumenau. Você curtindo ao vivo a Liga Nacional de Futsal 2021. Já começando com falta aí. O último homem ali nesse quadrante fazer a cobertura. É isso. Olha lá que golaço. Que chuteço. O balaço. Gol! Do Blumenau. Mica. Ele mandou o balaço do meio da rua. Falou, estou nem aí. Pé esquerdo na bola. Mandou no cantinho. Para diminuir o placar. Agora três Marreca, dois Blumenau. Mica. Não. No bate-rebate. O chute. Pede pênalti ali a equipe. Do Marreca, a arbitragem não marca. Muita reclamação ali. Pedido de toque de mão na bola. Discussão. O jogo fica quente, Sandrinho. É primeiro um pedido de pênalti, né? Vamos ver se no replay a gente consegue tirar essa dúvida. Foi um lance muito rápido. Uma bola rápida. E depois o Amadeu acabou dando um trança-pé aqui realmente. No jogador da equipe do Blumenau. Sem a menor necessidade. Desnecessário. A bola já tinha saído. Já estava fora. O Amadeu acabou dando um trança-pé. No jogador do Blumenau. E aí o Simas. Veio para cima do Amadeu. Tomar as dores do seu companheiro. Vamos ver o que o árbitro vai resolver. Vai decidir. Os árbitros já estão ali. Nós temos policiamento já em quadra ali para acalmar os ânimos. O jogo estava muito bom, né? Um jogo muito pegado, muito disputado. Como deve ser mesmo. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue identificar. Eu acho que a primeira impressão é que a bola pegou nas costas do Daniel, né? Olha lá. Vamos ver se a gente consegue ver de novo. Chute do Amadeu, né? Mais um chutaço do Amadeu. A defesa do Dudu. Aí um bate-rebate. Ela voltou. O Passamane chutou. A bola pegou nas costas do Daniel. A bola pegou nas costas do Daniel. Então nada de pênalti. Não foi pênalti. Aí depois o Amadeu acabou se desentendendo com o jogador do Blumenau aqui já no meio da quadra. E o Fabinho falando que foi uma dividida, que ninguém viu nada. Falando que é abriçamento. Abertura na direita. Olha a chegada. Vai pintar o empate. O chute em cima da marcação. É pressão do Blumenau. O Blumenau pressiona. Quero gol de empate. Tentativa do Diogo. A bola vai ir para fora. Esquenteio para a equipe do Blumenau. Vai ser feita a cobrança. Chute em cima da marcação. A bola fica viva. Era do Ale Falcone. E a rediscussão do Ale Falcone ali com o Passamane. O Ale Falcone é minha, né? O Passamane acho que acabou não escutando. Foi tirar quase essa mais impressionante, né? Muito falha a defesa de bola. A bola sobrou. Olha o gol! Gol! Do Blumenau! É um gol de empate em Francisco Beltrão. Um erro da equipe do Marreco na saída de bola. O Mica livre, livre, livre. Tocou para o fundo do gol. Três Marreco, três Blumenau. E a torcida do Marreco vai falar. Esse Sandrinho... Olha a chegada. O toquinho por cima. Bola bate na trave e volta! E não entra por muito pouco. Não pinta a virada do Blumenau. Olha só a jogada. Bola sobrou ali. Por um toque de categoria do Diogo. A bola bate na trave e na volta. Por muito pouco não pinta o gol.